Ui, vai, peraí... E aí, galera, aqui é a Ju, MC ITG e eu vim aqui pra falar pra vocês do Leading Nerdy pra ICX e você deve estar se perguntando o que é isso o Leading Nerdy nada mais é do que um flow de e-mails que vai nos ajudar a evoluir os processos de ICX e a gente precisa disso pra garantir que a gente vai alinhar muito bem os nossos EPs e que a gente vai conseguir tanto o GBA de uma maneira melhor, quanto conseguir os completeds no final, então pensem em e-mails que vão ajudar os EPs a entender que parte do processo que eles estão receber informações importantes e continuar o processo da melhor maneira possível no e-mail que a Bia mandou pra vocês tem todos os e-mails lá que a gente fez no flow direitinho, vocês podem acessar e ver que tipo de conteúdo vocês vão estar recebendo, show? E aí, pra isso, a gente vai ter o quê? Alinhamentos muito mais eficientes um processo extremamente mais rápido e como a gente tem que começar em algum lugar a gente vai começar com a ITG pra gente começar a se posicionar muito melhor como a ITG vai ser aqui no Brasil isso porque ninguém sabe o que a gente faz aqui ninguém sabe sobre os nossos processos e a gente precisa começar a padronizar as coisas e aí, a gente tem uma meta das Américas que é essa aqui esse Process Time de aplicantes pra acceptes de 5 dias então a gente realmente precisa de uma área nacional que a gente possa agir em tudo isso e garantir que os nossos EPs vão fazer o processo dentro desse tempo aqui fechado? e aí, o que que rola? a gente precisa de um processo padrão de consideration então, assim como a gente tem um processo muito mais rápido em ITG e a gente luta muito com os processos de consideration pra ITG e ITG a gente pensou num processo padrão pra dizer aqui no Brasil de ITG então, ele significa que ele consiste em um form e um vídeo só isso nada além disso a startup não pede mais nada além dessas duas coisas o form e vocês podem ter acesso lá na central de ICX onde estão os aplicativos nacionais pra ICX e aí, vocês conseguem ver que tipo de informação que a gente vai tirar dos EPs então, basicamente, informações sobre eles, né? nome, documentos, etc. e informações sobre o background que eles têm então, são as perguntas que a gente faria numa entrevista e o vídeo, ele sai como um vídeo de apresentação então, prevê dizer qual é a motivação dele pra vir aqui pro Brasil por que que ele é melhor pessoa pra essa experiência e falar um pouquinho sobre si durante 3 minutos e o EP tem uma deadline de 2 dias pra enviar esse vídeo pra ISEC e pra ICX, né? então, é um processo padrão que a gente quer implementar pra ITG e aí, com isso, a gente começa a deixar muito marcado aqui um EP de GE é muito diferente de um EP de GT então, o que acontece é que a gente tem entrevistas, processos super burocráticos pra fazer GE, assim como a gente tem pra fazer GT mas não deveria ser assim o EP de GE, lembrando que ele é aquele EP que acabou de se formar que ainda quer ter uma primeira experiência profissional e a gente deveria estar selecionando ele de uma maneira mais branda e não tão especialista quanto um GT então, sim, tem que alinhar com as startups que o EP de GE é diferente de um EP de GT e o processo é um pouco diferente também de seleção fechado? e claro, como a gente não poderia deixar faltar a ITG Challenge de fevereiro que foi aí mudada pra garantir que a gente vai ter essa implementação da nossa área central ICX no Podio então, vamos ver quem vai ser o super capaz de fevereiro porque agora o novo challenge pra ITG e ID ele é basicamente o aplicativo do Podio então, o que você tem que fazer pra ganhar esse challenge? vocês tem que ir lá no aplicativo da central ICX e olhar dois aplicativos na área central ICX e olhar dois aplicativos o de aplicantes e o de delivery no aplicativo de aplicantes vocês vão cadastrar todos os EP's que vocês têm desde o dia 1º de fevereiro deste ano então, em pesquisão aplicantes, acceptance ou approvals e cadastrar lá e no aplicativo de delivery vocês vão colocar todos os EP's que vocês tiveram desde dezembro do ano passado até o dia de hoje em Realize, Finish e Completed quem tiver esses EP's lá eu olhar lá no Expo aqui bate o número que tá no Expo com o número que tá no Podio vai ganhar a pontuação do challenge então, vão lá atualizem tudo e mesmo que vocês não sejam de ID vocês sejam de IDT tudo que a gente tá implementando de flow de e-mails pra ID a gente também quer implementar pra IDT mas a gente precisa que a Central Access esteja funcionando com todos os aplicantes lá no e-mail que a B enviou pra vocês tem todas as informações que vocês precisam pra garantir que vocês vão começar a implementar isso a nível local tem deadlines super importantes que a gente precisa que vocês enviem os documentos e todas as testes da maneira como ela estricula direitinho pra gente realmente conseguir implementar isso a nível nacional posso cantar com vocês? Beijo! Tchau!